O Sagre Senão Aberto está de volta, agora em Goiânia, oito e trinta e seis. A gente volta pra continuar falando de política na Assembleia Legislativa. Já em contato conosco em áudio e vídeo, me parece que é a caminho de uma reunião, o deputado estadual, líder da base do governador Ronaldo Caiado lá na Assembleia, deputado Bruno Peixoto. Deputado, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes da Sagres. Cileide está quase entrando aqui na nossa ligação, tive que refazer o nosso contato pra também ter o deputado Bruno Peixoto, daqui a pouco ela entra e também faz as questões. Deputado, o assunto é essa recomposição da base aliada na Assembleia. Qual foi o saldo dessa eleição de 2020 pra base lá, pra contagem de votos na Assembleia entre os quarenta e um deputados pra base governista? Primeiro ponto, o nosso governador, ele sabe diferenciar bastante as eleições municipais da nossa base na Assembleia. Nós tivemos cidades em que o governador estava apoiando determinado candidato e eu estava apoiando um outro candidato. Então, o nosso governador sabe diferenciar isso, sem problema nenhum. Nós hoje estamos com 23 deputados estaduais e nós temos mais dois deputados e nós estamos mantendo o diálogo para que integrem a base. Então, eu acredito que nós vamos chegar aí no início de fevereiro com 25 deputados e nós vamos terminar o ano com 23 deputados. Bom, qual que é a perspectiva aí de nomes? Porque aqueles que tinham saído da base depois de votar contra uma matéria importante, era o Estatuto do Servidor à época, aqueles deputados estão de volta? O Eduardo Prado, o Virmontes Cruvinel, estão de volta? Bom, nós temos que observar as sinalizações. Nós estamos vendo em Virmontes votar com o governo. O deputado Virmontes apoiou o Vanderlan, candidato este, apoiado pelo governador. Então, está tendo sinalizações positivas. Eduardo Prado também está tendo sinalizações positivas. Pastor Jeffers, estadual, também pode ser que retorne à base, sim. Então, são três nomes que nós estamos vendo possibilidades de retorno à base. E o Carlos Cabral? Carlos Cabral também. Nós estamos mantendo o diálogo com ele. Eu compreendo que Carlos Cabral, hora nenhuma, deixou a base. Eu trabalho com Carlos Cabral na base. Tanto que, em todas as votações, nós estamos mantendo o diálogo e ele está votando com o governo. Então, eu entendo o Carlos Cabral como parte da base, sim. Evidentemente, tem alguns projetos. Por ele ser servidor público, às vezes ele tem dificuldade em votar favorável. E os casos específicos mais recentes do Paulo César Martins e do Zé Carapu, esses com mais relação com a eleição, Bruno? Em relação ao Zé Carapu, ele chegou em mim, disse que vai atuar como independente na casa e que vai votar pontual, que não tem, não se integra uma base consolidada, que nós entendemos hoje, somos 23 deputados de uma base consolidada. E ele pediu a mim que o informasse por votações, que ele vai atuar com independência dentro do Poder Legislativo. Eu respeito o seu posicionamento e assim estou tratando. E o Paulo César Martins? O Paulo César, conversei com ele na semana passada e ele disse que tem total interesse de permanecer na base, que está na base. Inclusive, estamos agendando uma reunião com o nosso governador, tanto para o deputado Paulo César Martins, quanto para o deputado Pastor Jefferson. E aí, para finalizar essa citação aqui... É o que vai acontecer nesta semana. Tá. Para finalizar essa citação, antes da pergunta da Cilete, que já está em contato conosco de novo. O Paulo Trabalho, parece que não é tão relacionado à eleição. Ele chegou a dizer que o governador está abandonando essa base mais bolsonarista. Ele parece que está mais posicionado em relação à base do presidente Bolsonaro. Chegou a fazer um discurso na semana passada que chamou muita atenção, dizendo que o governador estaria relacionado com a China. Enfim, a situação do Paulo Trabalho, Bruno. Em relação ao Paulo Trabalho, foi questões pontuais. O nosso governador trabalha bastante pelo Nordeste Goiano. Inclusive, tem um programa agora, que vai iniciar em janeiro, em relação à pavimentação das GOs. E o deputado Paulo Trabalho, eu tenho dito aos pares, nossa base tem total direito de reivindicar as obras para as suas regiões, para as suas cidades. Porém, nós fazemos essas reivindicações junto ao governador, junto aos secretários. E a oposição faz essas reivindicações na tribuna, expondo o governo. Então, nós temos essa diferenciação. E o deputado Paulo Trabalho é um deputado atuante, que eu tenho respeito, que eu tenho amizade, só que ele faz um trabalho muito voltado para as redes sociais. Então, eu entendo que esse foi o desgaste nesse relacionamento junto à base. Porque nós temos que entender que o parlamentar da base tem acesso ao governador todo o tempo. E, às vezes, pode ser que um descuido, ou até mesmo exigência da sua base, ele o fez publicamente, fazendo duras críticas ao governo. E, evidentemente, isso aí trouxe um desgaste para a relação do Paulo dentro da nossa base. Silêncio. Deputado, o governo só tem dois anos e agora está com essa dificuldade de formar a base. Por quê, Ingrid? Você está falando assim, o problema é pontual com um, é pontual com o outro, mas a hora que soma, significa uma dificuldade de relacionamento. Por quê? Silêncio, nós não temos dificuldade. Nós estamos hoje com 23 deputados consolidados. Nós temos mais dois deputados que nós vamos estar discutindo essa semana ou na próxima, que virão também para a base. E nós vamos permanecer com 25 votos, que é o nosso planejamento, 25 votos de uma base, repito, consolidada. Então, eu não vejo dificuldades para montarmos a base. Agora, questões pontuais, em especial em regiões, eu vejo isso com naturalidade. Às vezes, um parlamentar faz uma cobrança por exigência de sua base eleitoral e, às vezes, o governador não tem condições de atender naquele momento. Então, nós, da base, temos que ter essa compreensão. E um ou outro parlamentar acaba não tendo essa compreensão e buscando efetuar críticas... Caiu o contato aqui com o Bruno Peixoto. Foi em movimento que costuma acontecer. Estava indo bem, em algum momento aconteceria. Sim, Bruno? Bom, eu estou falando sobre isso. Nós não temos dificuldade de relação. Nossa base-governo. E a nossa base, hoje, nós temos 23 deputados consolidados e mais dois deputados que devemos concluir nesta semana ou na próxima, chegando no número de 25 deputados, que é o número ideal, no meu entendimento, e também dos deputados da base. Depende do que o senhor entende por dificuldade e o que é que eu entendo por dificuldade. Porque o governo chegou a ter maioria, depois tirou cinco deputados da sua base lá na votação dos projetos de reforma da Previdência e Administrativa. ficou mágoa de alguns desses parlamentares, da forma como foi feito, que expôs, inclusive, a familiares deles contratados pelo governo. E eu sei porque até hoje eu ouço de deputados reclamação sobre essa exposição. E agora, de novo, o governo está com 23 parlamentares, quando precisa de 25. O senhor está dizendo que vai chegar aos 25, mas hoje está com 23. Então, nós estamos vendo aí uma oscilação na base do governo. O senhor disse agora há pouco que o governo entende, o Carlos Cabral, que em algumas mensagens ele é servidor público e não pode votar com o governo. Só que na hora da reforma da Previdência, o governo não aceitou isso. Cinco deputados que eram servidores votaram a favor dos servidores contra o governo, o governo tirou eles da base. O governo vai aceitar, então, isso para o Carlos Cabral e, consequentemente, vai aceitar isso também de outros parlamentares, como é o caso do Humberto Teófilo e do Eduardo Prado? Humberto Teófilo, ele rompeu de uma maneira que não há mais retorno. O deputado Humberto está sendo muito duro nas críticas, inclusive críticas... Desculpa, inclusive críticas pessoais. Então, nós temos essa dificuldade de retorno em relação ao deputado Humberto Teófilo. O deputado delegado Eduardo Prado, ele não efetua críticas pessoais. ele faz críticas, mas críticas que não são pessoais, fazem críticas ao governo, em especial dentro da polícia militar. Então, nós temos facilidade de diálogo com ele. Nós, hoje, temos 23 deputados, que somos a maioria de um total de 41, nós temos 23. Agora, nós também temos que ter consciência que, para as PECs, nós precisamos do número de 25. Por isso, nós pretendemos trazer mais dois deputados. E isso está acontecendo dentro do diálogo, dentro de uma... Repito, um diálogo republicano. E nós devemos chegar, sim, a 25 deputados ainda neste mês. No mais tardar em janeiro, antes da formação das comissões temáticas na Assembleia, entre elas, CCJ, Tributação e Finanças. Deputado, mais uma questão. Há duas semanas atrás, o deputado Maurício Ribeiro disse lá na tribuna da Assembleia Legislativa que agora os deputados não podem falar diretamente com os secretários, terão que falar com o governador, só com o governador. Essa foi uma crítica dele. A segunda é de que ele descobriu da pior forma possível quem é o governo de Ronaldo Caiado. Aí eu pergunto para o senhor. Um, os deputados não podem falar direto com os secretários? Tem que passar pelo governador? Dois, qual foi a pior forma possível que o deputado Amaury Ribeiro conheceu o governo? A questão foi uma... O GTA foi uma multa aplicada pelo governo anterior, governo este do PSDB, que multou os empresários na área rural, que é a transferência ou venda de gados, que nós sabemos que tem a isenção de ICMS, mas houve, sim, uma multa. O deputado Amaury recebeu essa multa. Repito, uma multa totalmente injusta. E o nosso governador, Ronaldo Caiado, também concorda que essa multa é injusta. Só que existem critérios em relação à redução de juros e multas. Não há como o nosso governador, Ronaldo Caiado, por mais que queira, anular esses autos de infração. Impossível, porque existe uma legislação que o impede. O deputado Amaury ficou sentido emocionalmente sobre esse tema, até mesmo porque ele havia recebido a multa no dia. Repito, uma multa injusta. Nós entendemos que ela é injusta, o nosso governador também entende que ela é injusta. Mas nada há de se fazer, porque existe uma legislação federal que impede o governador de anular esses autos de infração. Nós já superamos essa fase junto ao Amaury, até mesmo porque o governador já elaborou o que pode ser feito, entre elas um refis, e estará enviando a Assembleia. Já no CIO aqui, amanhã, às 9 horas, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, estará na Assembleia para apresentar este e outros projetos que serão enviados amanhã, na terça-feira. Então, nós temos, sim, um trabalho junto aos parlamentares para solucionar essas demandas, às vezes individual, às vezes coletiva. Então, nós estamos superando e a base é isso, é superação dia a dia. Mas não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter 25 deputados em janeiro. Não tenho dúvida disso. Hoje somos 23 e trabalho para que tenhamos mais dois deputados. Pois é, e com relação à proibição de deputados falar com o secretário, prevalece isso? Só pode falar com o governador? Não, não. Bom, isso aí foi uma fala que não foi, ela foi tirada, uma frase isolada, não foi dentro de um contexto. O Amaury saiu do nosso almoço, repito, o Amaury, um parlamentar brilhante, que eu tenho grande carinho, grande respeito por ele, só que ele saiu da reunião antes da finalização da reunião. E o nosso governador estava ali com vários secretários e, evidentemente, foi suportada nessa fala. Então, o nosso governador, claro que sim, temos total liberdade junto ao governo de discutir com secretários, ações, planejamento, de pedir a secretários que vão à Assembleia, promover reuniões com secretários. Não há essa imposição por parte do governador para que passe por ele antes de agendar com secretários. Então, não há esse posicionamento dentro do governo. Está prevista a nova reunião do governador com os deputados? Sim, nós teremos antes do fim dar do ano. Até mesmo porque vários projetos estão na Assembleia e nós precisamos discutir com o governador alguns temas, entre eles a extinção dos fundos do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar. Inclusive, estou agora chegando aqui no Comando-Geral para discutirmos esse projeto. E vários outros projetos que estão na nossa pauta que deverão ser enviados amanhã. Entre eles, repito, a solução definitiva para o GTA. Rubens? Deputado, o senhor continua no MDB? Até que se abra a janela, sim. E aí, com janela aberta, o que é que o senhor considera? O próprio DEM? Ou seja, Sim, considero. Tanto é que na Assembleia Legislativa eu já estou integrando a bancada do Democratas na Assembleia. Entendi. Bom, integrando não formalmente porque o senhor continua afiliado ao MDB, mas com orientações, na prática, é isso, né? Exato. Dentro, na prática, conforme colocou Rubens, eu integro a bancada do Democratas. Inclusive, com a utilização de tempo e de indicações. Eu uso a Democratas. Isso aí já deixa uma sinalização muito clara da minha tendência partidária. Até mesmo porque apoiei Vanderlan e apoiei candidatos ligados ao nosso governador Ronaldo Caiado. Eu só não sabia que formalmente isso podia acontecer na Assembleia, né? Mesmo estando filiado em outro partido, utilizadas... Formalmente não pode. Tá. Mas eu faço isso até mesmo porque todos já sabem o meu posicionamento. E hoje o MDB é um partido de oposição ao governador. Sim. E eu trabalho enquanto líder da base. Então, eu atuo nas indicações do Democratas. O senhor passou por dois anos... Só pra encerrar, deputado. O senhor passou dois anos no MDB fazendo liderança da base e havia liberdade, enfim. O que é que mudou? Não. O que ocorre é que para não ficar desconfortável para o MDB dentro da Assembleia, eu prefiro atuar dentro das indicações do Democratas para até mesmo não tirar o espaço do MDB que faz oposição ao nosso governador. Porém, formalmente, eu não posso porque eu aguardo a janela partidária. Eu pergunto o que mudou na relação partidária? O que é que mudou na relação do senhor com a direção do MDB para agora e não nos dois anos anteriores e só agora decidir sair? Foi em relação à minha oposição em relação à Goiânia que apoiei, todos sabem, é público, Vanderlan Cardoso. Então, eu acredito que isso aí pode ter sido a gota d'água para o MDB em relação à nossa relação. O MDB é um partido que eu gosto, um partido que fui vereador, fui deputado estadual por dois mandatos, esse terceiro mandato que eu disputei pelo MDB é um partido que eu tenho muitos amigos, que eu tenho muito carinho, mas todos sabem o meu posicionamento. Fomos oposição ao PSDB enquanto estava no governo. Quando houve a alternância de poder, nosso partido deveria, no mínimo, ter dado crédito ao governador Ronaldo Caiado, já que houve a alternância. E fazer oposição por oposição só serve se nós estivermos no poder, eu não entendo que seja a maneira correta. E também outros posicionamentos partidários que eu não concordo. Aí nós teremos que fazer um programa só para falar sobre esse tema. Eu sei. Mas é um partido que eu tenho carinho, que eu tenho respeito, que eu tenho muitos amigos e evidentemente eu acho que a relação em relação a eu ter apoiado o Vanderlan Cardoso foi a relação que... E evidentemente eu também já vim trabalhando essa mudança, né? Não ocorreu da noite para o dia. Por isso que dentro da Assembleia eu atuo junto à bancada do Democratas e não junto à bancada do MDB em respeito ao partido. Ok. Bruno Peixoto, líder da base do governo na Assembleia Legislativa. Um abraço, obrigado. Mas, Rubens, só para finalizar... Sim. Eu escutei uma frase de um amigo que disse o seguinte, na política um ano é um dia e um dia é um ano e as afiliações partidárias e as janelas só acontecerão em 2022. Então, até lá tem muito tempo. Ah, tem uns 400 anos então até lá. Que isso? Meio milênio. Então, tem que aguardar um pouco. Um abraço, Bruno. Obrigado pela entrevista. Bom trabalho aí. Até mais. Um abraço. Obrigado pela entrevista. Deputado estadual Bruno Peixoto que está no MDB mas diante dessa situação partidária que ele acabou de explicar já atuando junto à bancada do DEM lá na Assembleia. Você confere destaques e a íntegra dessa entrevista em que Bruno Peixoto fala também sobre essa recomposição da base aliada no nosso portal sagresonline.com.br